Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer entregou hoje 627 residências do programa Minha Casa Minha Vida em Patos de Minas, na região do Triângulo Mineiro. Os imóveis são para famílias com renda mensal de até R$ 1.800. A balconista Christian, de 29 anos, é mãe de três filhos. Ganha cerca de R$ 1.000 por mês, a maior parte do salário para pagar aluguel. Mas ela teve o sonho da casa própria realizado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Agora vai pagar R$ 140 de prestação por mês. Eu não consigo nem explicar a emoção de estar ganhando uma casa que a gente vai falar que é nossa. Que não tem que dar dinheiro para ninguém por causa que a casa é da outra pessoa. A casa será nossa mesmo, para a gente chamar de nossa. Até a escola melhor pode ser paga com o dinheiro que eu pagava o aluguel. Então o futuro deles vai ser bem melhor. Maria da Conceição, que vive de Bicos e já morou até debaixo de Lona, também ganhou um novo lar. Representa tudo. Representa sair do sofrimento, nunca mais se ouvir os outros. Você tem que desocupar a casa, tirando da boca dos meus filhos para pagar aluguel. Representa tudo de bom. As duas mulheres moram em Patos de Minas, cidade do Triângulo Mineiro, com cerca de 150 mil habitantes. Elas estão entre as beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida, no residencial Pisolato. São residências com 42 metros quadrados, todas adaptadas para pessoas com deficiência. Essas casas são destinadas a famílias com renda máxima de R$ 1.800. Nós temos 650 mil unidades que foram autorizadas. O presidente autorizou ainda aumentar mais 50 mil moradias. São 700 mil moradias só neste ano de 2018. E tem mais de 400 mil que estão em construção, que estão em obras, para que nós possamos realizar os sonhos de mais de um milhão de famílias brasileiras. O presidente Michel Temer visitou o imóvel onde Christian vai morar e entregou as chaves à proprietária. Durante o discurso, o presidente destacou que, além de garantir moradia, o programa Minha Casa Minha Vida movimenta a atividade econômica. Sabe quanto representa isso, meus amigos? De emprego no país representa mais ou menos 1 milhão e 100 mil empregos na construção civil. Por isso, eu quero comemorar com vocês todos que, digamos assim, a Prefeitura, irmanada com a União Federal, com o Governo Federal, vem aqui para praticar um gesto de alegria, um gesto de felicidade. Mais de 115 mil postos de trabalho foram criados no mês de abril. Um aumento de 0,3% em relação ao mês anterior. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram anunciados pelo presidente Michel Temer agora há pouco, durante um encontro para tratar sobre inovação. Em carteiras assinadas, nós tivemos, no mês de fevereiro, cerca de 79 mil carteiras assinadas. No mês de fevereiro, cerca de 69 mil. No mês de março, Diogo, cerca de 59 mil. E hoje, acabo de receber aqui, que no mês de abril, dados do CAGED, nós tivemos mais 115 mil 898 postos de trabalho. Portanto, nós temos que confiar no que está acontecendo no Brasil. O governo do presidente Michel Temer completou dois anos. Nesse período, teve mais dinheiro para quem trabalha no campo, para as empresas, mais investimento para quem importa ou exporta, menos burocracia em todos os setores. A balança comercial foi positiva e registrou recorde, como explica o repórter João Pedro Neto. O Brasil colheu a maior safra da história do país. 240 milhões de toneladas só de grãos em 2017. No total, mais de um bilhão e meio de toneladas de produtos do campo. Clima favorável, mais tecnologia, produtividade em alta. O país está entre os cinco maiores produtores de alimentos do mundo. Para garantir boas condições para os produtores, o governo vem reforçando o crédito. Para essa safra, são quase 190 bilhões de reais disponíveis para financiamento do agronegócio. O governo vem simplificando procedimentos, normas e reduzindo a burocracia. Na defesa agropecuária, conseguiu erradicar a febre aftosa no país. Outra frente é a abertura de novos mercados. E o destaque é a entrada da carne bovina brasileira nos Estados Unidos. Hoje, o país vende para mais de 180 nações. E o setor agrícola, que responde por cerca de um quarto da economia, teve papel importante na retomada do crescimento. A safra é farta, então, e isso tem ajudado muito o Brasil na questão da sua balança comercial. Nós geramos um superávit de mais de 95 bilhões de dólares esse ano para a balança comercial brasileira. Acho que é o maior superávit agrícola do mundo. Alimentos brasileiros por todo o mundo, que ajudam nas contas externas do país. A soja é o produto mais vendido para o exterior. Depois, produtos como o minério de ferro e o petróleo. E na balança comercial do país, são dois anos de recordes. E em 2017, o melhor resultado da história, um superávit de 67 bilhões de dólares, que é o saldo do que o Brasil vendeu a mais do que importou de outros países. E o governo federal vem simplificando procedimentos para exportar, reduzindo a burocracia e, com isso, diminuindo prazos e custos para as empresas. Aqui no MEDIC, desde 2016, nós estamos com um pacote de simplificação por determinação do presidente Michel Temer. Envolve 51 medidas de desburocratização. Desde o portal único do comércio exterior, onde toda a nova exportação já está em funcionamento desde dezembro do ano passado. Estamos agora, em 2018, implementando nova importação. E o que isso quer dizer? Uma única janela, um único site, nós estamos colocando 22 órgãos de governo para que o exportador e o importador façam toda a sua operação em um único ambiente. Com o avanço dos ajustes, o país vem atraindo novos investimentos, regras mais claras e maior participação da iniciativa privada, que vão permitir melhor oferta de serviços ao cidadão. 74 projetos de concessões e privatizações do governo federal já foram concluídos em várias áreas, com investimentos previstos de mais de 140 bilhões de reais. Além de portos e rodovias, só com os aeroportos foram mais de 3 bilhões e meio de reais arrecadados com concessões no ano passado. No setor elétrico, leilões bem-sucedidos vão garantir mais de 20 bilhões de reais de investimentos. Nós temos que entender que a tendência é uma mudança muito grande no ambiente da produção, da transmissão e da distribuição de energia no país, integrando todas as fontes, sobretudo aquelas que são menos poluentes. Na área de óleo e gás, com o resultado recorde para uma licitação sob regime de concessão, alcançado no último leilão, já são cerca de 18 bilhões de reais arrecadados desde 2017. A nova gestão da Petrobras recuperou a empresa, que voltou a lucrar e atingiu o maior valor de mercado da sua história. O setor de óleo e gás, a mudança que nós fizemos, foram mudanças muito profundas, muito profundas. Hoje, os resultados obtidos pela Petrobras são resultados que fortalecem a empresa, fortalecem a política que nós estamos vendo ser aplicada no país. Foi um esforço enorme, nesses dois anos do governo do presidente Temer, restabelecer as condições para que se possa projetar um ambiente fiscal equilibrado em um futuro muito próximo. E a expectativa é que esse esforço continue para que nós possamos garantir sustentabilidade ao nosso crescimento. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho